Não, não tenho dúvida não, eu seria oposição de qualquer maneira, eu não votei nele. Eu não votei nele porque eu tinha outro candidato, outro partido, e porque eu também não concordo com as ideias fundamentais que ele expressou durante a campanha. Agora, isso não me leva a dizer que o governo vai ser um governo que quebre a regra democrática, isso é outra coisa. Eu discordo da orientação política. E acho que o que eu tentei dizer foi o seguinte, na votação, não houve uma votação de escolhas entre esquerda e direita, entre democracia e ditadura. Isso não estava em jogo. Estava em jogo essa irritação, a qual já me manifestei da população, contra a corrupção e pela existência de uma violência espraiada no país. Queria ordem. Foi mais em função de simbolizar a ordem e não estar vinculado a processos corruptivos que levou à eleição. Isso não quer dizer que o governo não tenha elementos dentro dele que sejam de direita. Tem. São pessoas que têm visão, ao meu ver, bastante reacionária. E de extrema direita. Extrema direita. Com visão bastante reacionária. E em alguns setores. Agora, isso vai prevalecer? Aí depende. Depende do jogo da sociedade, depende da resistência do parlamento, da imprensa. Não é tão simples assim. As pessoas, quando ganham, não fazem tudo o que querem. Eu fui presidente. Eu não fiz tudo o que eu queria. Não se consegue. A sociedade existe. Então, eu acho que a oposição precisa sempre existir. Na democracia, é necessário que haja oposição. Agora, a oposição, a meu ver, o que não pode é ser destrutiva. Dizer tudo o que vai ser feito pelo governo é errado porque vem do governo. Não sei. O que fizer errado, estou contra. O que não estiver errado, por que eu vou estar contra? O errado no sentido do quê? Do bem-estar do povo, do crescimento da economia, da manutenção das regras democráticas. Se houver e quando houver atentado contra essas questões, eu acho que quem está na oposição deve protestar. Reagir.